Fala galera, beleza? Alexandre dos Carros na área aí, começando mais uma promoção de veículos aqui no Feirão de Carros em Brasília, hein? Estamos aqui com essa SW4 pra vender aí, pessoal. O Feirão tá lotado aqui. Falei como é que tá o Feirão de Caminhonete aí, dá uma olhada. Aqui é o seguinte, eu sou corretor de veículos, peguei esse carro aqui pra vender, tá? Quem quiser comprar, fala comigo que eu falo com o proprietário. É uma SW4 2014-2014. Vou mostrar o carro pra vocês, já já eu falo o valor, fica no vídeo aí. Carro de particular. Tá barato esse carro, tá no preço bom, hein? Ela é sete lugares, viu pessoal? Ó, tem um descascadinho aqui. Eu mostro os defeitos e mostro as qualidades do veículo. Sete lugares. Ela não é batida, eu já reparei aqui. Na hora que eu abri aqui eu já olho. Olha os bancos dela aí. Saída de ar-condicionado pra todo lado aí. Não é batida, carro original. Essa lanterna dela tem que dar uma lavadinha. Ele trouxe uma sujeirinha aí. 3.0 a diesel SRV. Vamos ver como é que tá os pneus dela aqui. Calçada de pneu. Tem os pneus dela, tá semi-novos os pneus. Roda aro 17. É impecável. A pintura dela é muito boa. O que tem que fazer? Fazer um pulimentinho nela, dar uma lavada, uma pulida. Carro de particular, né? Entendeu? Tem outra arranhadinha aqui, mínima coisa. A gente tem que mostrar pra vocês os defeitos e as qualidades. Isso aí é detalhes de carro usado. Tá em 2014, né? Se não tiver algum detalhinho. Olha que tosquinha bonita. Que comersivo. Ferrugem no sangue. Não pode ver um carro velho. 2014, 2014. Vou delegar aqui pra não dar direitos autorais. Olha os bancos dela aí, ó. Tá um pouquinho ressecado, mas é desgaste natural. Olha o outro banco aí que tá perfeito. Show de bola. Ela tem ar-condicionado digital. Ela é automática. Multimídia. Muito boa, viu, pessoal? Porra de porta dela aí. Perfeitinho. Muito boa, viu? E conservando. Aqui cabe a família toda. Se você quiser um carro aí pra viajar com a família, tá aí, ó. R$ 133 mil. R$ 133 mil o valor dela. Olha que show de bola esse carro aí, ó. Não tá caro não, viu? Tá um preço bom. R$ 133, pessoal. Esse carro aqui uma vez ele tava R$ 145. Abaixou o preço, viu? Ela tá com R$ 200 e poucos mil rodados, ó. A R$ 2014 tá na média. Tá aqui em Brasília, Distrito Federal. R$ 133 mil. Fala comigo, que eu falo com o proprietário. Eu sou corretor de veículos e vendas do carro pra todo o Brasil. Desse modelo. Eu mostro o carro bem detalhadamente. Mostro pra você os defeitos, a sua qualidade. E aí você me liga, tá bom? Chama nós no zap, hein? Meu telefone vai tá aí na descrição do vídeo. Vai tá aí na sua telinha. Beleza? R$ 133 mil, R$ 2014. Sete lugares. Tá um preço bom. Chama nós, pessoal. Um abraço de Deus. Agradeço a todos. Se inscrevam no canal. Tô começando mais uma promoção de veículos aqui no Feirão de Carros, hein? Se a chuva deixar, nós vamos fazer bastante vídeo essa semana, viu? Porque tá formando uma chuva aqui. Sou Alexandre dos Carros, seu corretor de veículos. E peguei essa SW4 aqui, 2007, pra vender, pessoal. Essa caminhonete tem isenta de IPVA. Aqui em Brasília paga R$ 97,00 só o documento dela por ano, hein? Quatro pneus zero. E o preço dela tá um preço imperdível, pessoal. Um preço muito bom. Ela é cinco lugares. Esse tá aberto aqui, pra vocês dão uma olhada. SW4 de particular aí, ó. Carro muito bom, viu? Pensa nas caminhonetes boas. Toda original, toda lacrada, selada. Não é batida. Cinco lugares. E o valor dela tem um preço imperdível, pessoal. 96 mil reais. Tá 96 mil reais. Ele parou ela aqui no lugar meio que ruim aqui de filmar. Ó os pneus. Tudo zero. É uma caminhonete de 97. Ela é 2007. Mas vou falar pra vocês. É muito conservável. Não tem defeito. Não tem detalhe. Ela tá com 300 mil quilômetros original. 96 mil reais. Tá um preço imperdível, tá, pessoal? Se vocês quiserem comprar, me liguem. Meu telefone vai estar aí na sua telinha. Eu sou o Alexandre dos Carros. Sou corretor de veículos. E peguei essa SW4 pra vender. Ó os bancos dela. Ó os bancos personalizados. Os bancos bonitos. Tá super conservada. Automática. Ar-condicionado digital. Multimídia. Aqui, meu amigo. Vou falar pra você. Não tem defeito, não. Tá com 300 mil quilômetros. Mas não parece, não. Muito inteira, viu? Super inteira. Olha aí. E você não perde sua viagem pra você vir comprar, não. É zerada. Conservada demais. Motor a diesel. 3.0. 4.4, automática. Muito zerada, ó. Não vi defeito, pessoal. Só vi qualidade. Por ser um carro 2007, tá muito novo. Viu? 96 mil reais aí. Me liga logo, hein? Não demora não, porque essa aqui vai vender rápido aí. Alô? Vou abrir o capu dela aqui pra dar uma olhada. Vem, pessoal. Abrimos aqui o capu. Olha. Toda seladinha. Os selos que, desde quando foi fabricado, ela tem aqui ainda, olha. Detalhes que eu reparo, pessoal. Capu original de fábrica ainda, ó. Da Toyota. Motorzão 3.0. 163 cavalos de potência. X0 demais, né? Os selos ali, tudo original. Aqui é o seguinte. É nota 10. Eu não vi defeito. Eu tô vendendo. Pessoal, é o seguinte. 96 mil, hein? Tá? Quem quiser comprar, entre em contato comigo. O carro se encontra aqui no Feirão de Carros em Brasília. Esse Feirão só acontece aos domingos. Então, você me liga. Que aí nós... Fala com o proprietário pra ver se tá disponível. Agora tá disponível, né? Filmei ela aí. Hoje é dia... Acho que é dia 16, né? Do 3 de 2024. Beleza, pessoal? Caminata é nova. Só pegar e viajar. Quatro pneus zero. Já tá pago o documento de 2024. Isenta de IPVA. É um SW4 top. Nota 10. Eu não vi defeito, não. Só vi qualidade. Então, se você gostou, me liga aí, pessoal. Meu telefone vai estar aí na sua telinha. Chama no WhatsApp aí. Um abraço. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.